O que eu gostei mais foi os conteúdos que nós aprendimos, especialmente aqui esta parte última que foi dos Hangouts, porque eu desconhecia e que realmente acrescentam valor em termos de ferramentas digitais. A nível para os alunos, achei muito importante porque assim, eles aprendem uns certos conteúdos que não envolvem o marketing digital e como o marketing digital é muito importante hoje em dia, nós vivemos todos diariamente com a internet, tanto as empresas como os próprios alunos, eles relacionam-se entre si, entre redes sociais, portanto é importante que eles tenham conhecimento e tenham uma abordagem do que é o marketing digital para um futuro próximo, porque eles daqui a um ano vão sair para o mercado de trabalho, portanto é fundamental que eles tenham em mente a importância para as empresas para construir relações com os seus clientes e também para acrescentarem vendas para a empresa de si.